Olha aqui pessoal, goiaba maneira, aqui ó, de três goiabas, já tá madura já, ó, aqui tá madura, o outro tá quase no ponto, três goiaba, juntinho. E pegar as elas? Pegar aqui, isso aqui, isso aqui também tá madura, três goiabas, aquela tá madura ainda não, essas duas. Tchau.